O Conselho de Segurança da ONU aprovou nesta sexta-feira, por unanimidade, uma resolução sobre o Iêmen, que inclui um envio de observadores para supervisionar o cessar-fogo na cidade Aludeida, no oeste do país. O documento autoriza a Secretaria-Geral da ONU a estabelecer, por um período inicial de 30 dias, uma missão avançada para começar a supervisionar, apoiar e facilitar a aplicação imediata de um acordo firmado entre as partes em conflito em Estocolmo, na Suécia. O pacto foi firmado pelos rebeldes Oltiz e o governo do presidente Abdur Rabu Mansur Hadi no último dia 13. A aprovação da resolução ocorre três dias depois de um cessar-fogo entrar em vigor em Aludeida. No entanto, Oltiz e governistas trocam acusações de violação da trégua. A resolução do Conselho de Segurança pede que as partes cumpram o acordo de Estocolmo e respeitem o cessar-fogo. Além disso, o documento afirma que a situação no Iêmen continua sendo uma ameaça para a paz e a segurança internacional. O texto aprovado fala sobre a necessidade da retirada das tropas dos dois lados em conflito da cidade de Aludeida, assim como dos portos de Salif e Raziza, durante os próximos 21 dias. Oltiz e governistas também não podem enviar reforços para esses locais. Os países membros do Conselho de Segurança também pediram que representantes das duas partes em conflito continuem trabalhando com o enviado especial da ONU para o país e que participem da próxima rodada de negociação prevista para janeiro de 2019. Legenda Adriana Zanotto